Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, gente. Essa peça maravilhosa. É uma peça que é muito fácil de fazer e olha a perfeição dessa peça, gente. Olha só a perfeição dessa peça. Olha só que chique que é essa peça. Bora lá fazer ela, então. É uma peça rapidinha, ela vai estar na nossa Moldes Pet por Assinatura, a nossa plataforma de modelagem pet, a nossa Netflix de modelagem pet. Ela estará disponível lá, tá, gente? Na assinatura semestral. Se você não conhece ainda a nossa Moldes Pet por Assinatura, eu te convido a clicar no link aqui embaixo para ter mais informação. Caso fique alguma dúvida, pode vir estar falando comigo. Mas olha, gente, que maravilha! Esse ursinho também estará lá disponível na nossa assinatura de Moldes Pet. E vamos fazer muitas modelagens com esse ursinho. Eu vou estar disponibilizando passo a passo o molde do ursinho, tá bom, gente? Olha só. É uma peça maravilhosa, gente. Ela veste muito bem. Ela fica muito chique. É uma peça show de bola. É uma peça que você vai amar fazer. Bora lá fazer ela, então, comigo? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça maravilhosa? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. O mundo pede é só no sua família. Cheira e suas alunas, uma equipe que brilha. Bora fazer o nosso peitoral pé de luxo. Vamos lá, gente? O que a gente vai precisar? Vai precisar de velcro, tá? Meia argola, tá? Velcro, meia argola. A gente vai usar a cola pega-meu pra tá colando o nosso ursinho. O nosso ursinho, eu ensinei vocês a fazer aí no vídeo, né? O nosso ursinho, ensinei vocês como fazer. Então, vamos precisar de um ursinho. Tá? O lacinho aqui, que combine com o botão, tá bom? Ou o ursinho tem que combinar com o botão e o lacinho, tá bom? Dois botãozinhos, dois botões, assim, tá? Grande. Ok? E os nossos moldes. Esse aqui é a nossa cintura, né? O nosso cinto. Você vai cortar uma vez, dobrado, tá? Esse tecido que eu tô usando é o brim, tá? Você pode usar jeans, pode usar tricoline, tá bom? Então, aqui, cinto uma vez. Aqui é o nosso filete do cinto e da guia, tá? Cinco vezes, tá? Nosso bolsinho, duas vezes. Aqui, as nossas alças, quatro vezes. Aqui, a nossa parte de baixo, duas vezes, dobrado. E aqui, o nosso corpo, tá? Duas vezes, dobrado. Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Tá, bora começar a nossa peça aqui. Então, vamos começar com o bolsinho. Vamos fazer uma costura, tá? Ao redor de todo o bolso. Uma dica, tá? Você pode tá fazendo com jeans e a cor da linha, aqui, do pêssego ponto, você pode usar a cor do teu ursinha, tá? Vai ficar bem legal, tá bom? E a gente vai fazer tudo com branco, mas eu poderia muito bem tá usando ou roxinho ou amarelo, que ia ficar bem legal. Aqui, a gente vai dobrar, tá? Ó. E vamos passar um três ponto na peça da porta, tá? Na pontinha, depois a gente tem que vir costurando na peça, tá? Fazer um segundo, três pontos. Ficou assim, reserva. Vamos pegar os nossos filetes, tá? Aqui. Eu pego ele inteiro, assim, que fica mais fácil, tá? Mas é cinco vezes que você tem que cortar esses filetes. Tem um molde aqui, né? Cinco vezes. Aí, você faz um por um. Ou você faz que nem eu aqui. Mede, pronto, vai dar cinco vezes. E costurando uma vez só, né? Fica mais fácil, é rápido. Para a produção é mais rápido, tá? Tá. 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 E aqui você pega o teu molde e corta as cinco vezes. Já pega um dos teus. Já faz, deixa pronto aqui o teu, a tua guia, ok? Já deixa pronto aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Pronto. Vamos... Guardar ali, reservar. Vamos pegar a nossa alça. Nossa alça. E vamos passar a costura aqui por tudo. Só deixar ali, pra gente virar a peça, tá? Vamos fazer piques. 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 Gente, vai sair muitas peças com ursinho, tá? Com os ursinhos compondo a peça, então, façam bastante ursinho aí, porque vai sair uma coleção todinha. Essa peça aqui, ela vai para o nosso moldes pet por assinatura, nossa modelagem, nossa plataforma de modelagem pet, tá? No nosso plano semestral, tá bom? Mesma coisa aqui, fazer pique. E virar. Essa é uma peça que veste muito bem. Então, quem participa da nossa modelagem pet, nossa plataforma lá, esse mês de outubro, vai receber essa modelagem completa, tá? Em todos os tamanhos. Aqui, a gente vai dobrar, tá? Então, aqui, a gente dobrou aqui, ó. Vamos fazer um três pontos, tá? Bem na pontinha aqui também. Reserva com o bem. Mesma coisa, vamos fazer com esse aqui. Aqui. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar aqui a parte de baixo. Aqui. Passar uma costura aqui. Fazer pique. Vira a nossa peça. Aqui, vamos fazer um três pontos. Ficou assim, reserva. Vamos pegar a nossa peça principal aqui. Aqui a nossa peça, vamos fazer um pique. Vamos pegar uma das nossas peças aqui. Aqui. Pegar o nosso bolsinho. Frisei bem o bolso pra ver onde é o meio. Colocar aqui bem no meio. E aí, vamos pegar o nosso... O nosso cos, tá? Eu vou dobrar o nosso cos em cima e passar. E aí, vamos dobrar o nosso cos em cima e passar. Aqui, eu dobrei o nosso cos, tá? Em cima, eu passei. O nosso cos, ele vai aqui. E aí, vamos passar uma costura aqui. E outra aqui, pra dar acabamento, tá? Demos acabamento aqui dos lados e passamos aqui. Fizemos aqui um frispa pra gente ver aonde que... E aí, vamos colocar o bolso um pouco mais pra cima. Assim. E aí, vamos passar. Agora, vamos pegar o nosso filete aqui, tá? Um aqui. Outro aqui. E aí, vamos passar. E aí, vamos passar. E aí, vamos passar. E aí, vamos passar. Vamos cortar o seu foundro. Aqui, gente, isso. Sempre observando aqui o meio, tá? Tchau. Ó, assim. Agora, vamos passar aqui, ó, a costura do meio aqui. Vou colocar o nosso bolso aqui, a gente depois tem que ligar, porque saiu. Sempre observando o meio. Assim, a gente pregou o bolso para o bolso agora. Agora, pregar o nosso bolso. Aqui, a gente já fez uma costura, então, a gente vai seguir com esse lado aqui, ó. Só seguindo para dar um segundo para esse ponto, para ficar bonitinho, tá? Então, bora lá. Então, vamos lá. Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai colocar aqui os nossos pilhetes do cinto, tá? Que eles fiquem na mesma altura aqui. Vamos cortar o excesso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos pegar a nossa parte de baixo aqui. Aqui. Pique com pique aqui. Sempre observando isso, tá? Vamos pregar aqui. Ficou assim, por enquanto. Aqui, tá ok. Agora, vamos pegar o nosso forro. Vamos lá. Vamos passar a costura por tudo, deixar só aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos fazer piques. Vamos virar aqui. Vamos fazer piques. Tá assim, agora a gente vai despontar a peça toda e fechar essa parte aqui que ficou pra gente fechar. Vamos ver. 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 Vamos lá, vamos lá. Ficou bem acabadinho aqui atrás, olha na frente como ficou. Agora, vamos pregar. Vocês estão vendo que aqui é curvado, né? Então, o curvado, ele tem que ir aqui, tá? Assim. Vamos pregar as nossas alças aqui. Tá? E a gente vai começar pindo pré-espontâneo desde cima, tá? Pra ficar uniforme a coisa aqui. E vamos seguir aqui, ó, com esse lado do calcador seguindo a outra costura aqui, tá? Pra fazer uma nova pressionada. Mesma coisa aqui do outro lado, tá? Tch, tch, tch. A gente vai pegar as coisas aqui, tá? Tch. Tá. Tá. E aí 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 a gente vai colocar os nossos pélculos mas antes vamos colocar nosso ursinho aqui e os nossos botõezinhos aqui tá E aí E aí E aí E aí E aí Outro patrão aqui também Outro patrão aqui também Outro patrão aqui Vamos colocar o nosso ursinho aqui Nossa cola pega mil Outro patrão aqui Outro patrão aqui Uma costura pra prender bem Tá? Eu vou por dentro do bolsinho Outro patrão aqui Outro patrão aqui Outro patrão aqui E aqui, eu faço um arremate. 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 Esse ursinho que eu tô usando pra essa peça, ele é o tamanho 10, tá? Como eu já falei no vídeo do ursinho, vai quatro tamanhos pra vocês, tá? Tá bom? Então, aqui o velcro a gente já pegou desse lado. Vamos pegar desse aqui. 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 Então, aqui eu faço um arremate. Então, aqui eu faço um arremate. Então, aqui eu faço um arremate. Então, desse lado já pegamos o velcro, agora vamos pegar o outro lado. Então, aqui eu faço um arremate. 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 Aqui. Aqui. A nossa peça ficou assim. Olha só como ficou a nossa peça. Que perfeita, gente. Olha só que linda fica essa peça. Delicada. Ó, você pode fazer várias cores, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu amei, amei essa peça. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei muito delicada essa peça. Eu amei essa peça. E ela veste muito bem. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, né? Essa peça aqui agora, pro verão, ela cai muito bem. É uma peça, na verdade, que é pra todo ano, né? Que é pro inverno, pro verão. Veste muito bem, gente. E é muito chique, muito, muito, muito. Pro inverno, você coloca uma brusinha, né? De gola alta e coloca ela por cima. Ela fica maravilhosa, né? E no verão, você usa só ela também. Fica chique, fica maravilhosa. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Então, essa modelagem completa estará lá na nossa molde sped por assinatura, na assinatura semestral, tá bom? Você que quer saber como que funciona a molde sped por assinatura, clica no link aqui embaixo. Tem um link ali e ali tem duas explicações. Se ficar com dúvida, pode vir falar comigo no meu WhatsApp, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Já vão preparando um ursinho aí. A gente já faz bastante ursinho, porque a gente vai ter muitas modelagens com esses apliques de ursinho, tá bom? Que agora tá vindo com tudo, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.